Mais uma caixa aqui, agora eu já não sei mais se é 50 dólares, é até 50 dólares Como vocês viram no vídeo anterior, a caixa foi 11 dólares Se você não viu, é esse vídeo aí que eu vou deixar nos cards Foram 159 jogos de Playstation 2 a 11 dólares Eu só sei o valor depois que eu ver o que tem lá dentro Que aí eu vou dar uma olhada no histórico desse meu amigo Aí eu sei o valor que ele pagou em determinados produtos Essa caixa que me chegou agora é uma caixa mais levinha Então eu acho que não deve ser algo muito caro No início a gente tinha combinado dele gastar 50 dólares Pelo jeito ele tá pegando itens até 50 dólares Que pra mim é muito bom, que eu consigo fazer vídeo pra você E não gasto todo o meu orçamento Como sempre eu vou deixar a boca da caixa virada pra você E aí eu abro por aqui e a gente descobre junto o que tem na caixa Beleza? Então vamos começar Bastante jornal hein Mega Drive Outro Mega Drive? Dois Mega Drives? Se bem que aquele lá do fundo a caixa tá bem zoada hein Esse aqui não ó, esse aqui tá bem bonitão hein Deixa eu tirar aqui Essa caixa aqui do Mega Drive parece que foi atropelado pelo caminhão Vamos fazer o seguinte então Vou primeiro abrir esse todo estourado Muitas vezes não se engane viu Eu já peguei muitas coisas em que a pior caixa tava com o melhor aparelho Voltando aqui a falar só uma curiosidade Mega Drive é um videogame bem carinho aqui viu Comparado por exemplo com o Super Nintendo Super Nintendo ou Super Famicom Ele é bem mais barato exatamente porque ele foi um sucesso de vendas Então ele tem uma grande quantidade de aparelhos pra serem vendidos Agora o Mega Drive não teve tanto sucesso assim Então ele é um videogame mais carinho Olha aqui o isopor vocês veem que ele tá totalmente deteriorado Mas dá uma olhada ele veio com dois controles Mas esse botãozinho aqui azul Geralmente ele é um botãozinho que não é tão azulzinho assim Então olha ele tá bem filézinho mesmo hein Esse Mega Drive tá bem filé Ele está sujo Mas ele está bem bonito Olha a parte de trás aqui A parte de trás está quase que intacta O isopor não né O isopor foi pra segunda guerra Olha o jeito que o cara deixa o controle Pode deixar assim não O controle tá bem Os dois são originais Mas esse com os botões vermelhos é mais clássico Só que não veio mais nada Só veio os controles e o console Mas não tem problema que a fonte eu tenho bastante aqui Eu posso até colocar aqui pra juntar o SES Mas em todo caso Um Mega Drive desse aqui Você encontra mais ou menos por 60 dólares Luz sem a caixa Bom Valeu a pena porque o Mega Drive tá zeradinho Agora vamos ver o da outra caixa que tá melhor Dá uma olhada nisso aqui gente Eu tirei aqui ó Olha só Parece que eu sou a primeira pessoa que tá abrindo essa caixa Nossa Cara tá muito zero Muito zero Manual Manual zerado Olha só Cara Que coisa mais bonita hein Esse aqui Não sei se vocês conseguem ver Mas ele tá limpinho Tirando a partezinha do isopor aqui Que ó Que tá meio rachadinha Cara Esse é o Mega Drive mais perfeito que eu já vi Ele vem com a fonte O cabo Perfeito mesmo hein Vou dar um exemplo pra vocês Vou pegar um outro Mega Drive que eu tenho aqui Olha só você comparando Como que os botões estão bem diferentes Esse botão azul Ah agora vai dar Aí ó Dá pra ver Sinceramente Esse aqui é O Mega Drive mais bonito que eu já vi Se eu fosse numa loja Você Eu vou até deixar aqui É O canal de um amigo meu Chamado Japan Gemu Ele é um peruano que mora aqui no Japão E ele vai à procura de consoles O melhor console possível Ele pagou Se eu não me engano É 120 dólares Ou cento e poucos dólares Em um Mega Drive zero Esse aqui Está muito zerado Não sei quanto é Que meu amigo pagou Porque eu dei o máximo De 50 dólares Eu já te falo Esse aparelho aqui Na caixa Talvez Se tivesse com Isopor intacto Talvez ele custaria 120 dólares Eu estou muito curioso Se ele pegou isso aqui mesmo Esses dois aparelhos Por 50 dólares Porque é um achado Ainda mais que ele está com Todos os manuais E nesse estado Olha isso gente Ó Serial aqui Ó Será que foca A20672861 Olha isso aqui A20672861 Até o serial bate Que doideira Praticamente novo Eu estou muito curioso Vamos ver quanto que esse meu amigo pagou Aqui está ó Mega Drive 2 unidades Por 50 dólares E isso foi um achado Para vocês terem uma ideia Meu primeiro Mega Drive Que eu comprei aqui no Japão Foi um Mega Drive Luzi E eu paguei nele 55 dólares E ele não estava nessas condições Isso foi há mais ou menos Dois anos atrás Realmente um achado Eu queria que vocês olhassem Como a caixa Desse aparelho Está intacta A caixa está muito nova Olha isso Eu estou aqui Abismado Mas eu quero saber De você O que você achou Dessa caixa De 50 dólares Eu estou aqui Pesta Como pode um videogame Do final dos anos 80 Estar nessas condições Hoje Em 2020 Vamos supor Que ele seja Do início dos anos 90 São 30 anos É surreal Mas eu quero saber De você Me fala aí nos comentários O que você achou E se você não viu Os outros vídeos Tem uma playlist Que eu fiz De caixas De 50 dólares Que agora São caixas De até 50 dólares Então vê lá Para não perder Mais nenhum vídeo Ah Eu já ia me esquecendo Me segue lá No Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter É o melhor lugar Para a gente poder conversar E no Instagram Eu posto itens Que eu ainda não postei Aqui Então me segue lá Arroba Vitor e Sui Instagram E Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Aqui Eu tirei Veio Está até o cartão Resposta aqui Cara Que massa Tchau Tchau